Ai galera, de manhã cedo, acabei de chegar na beira da água A vara dobrando de novo Ó, seis metros e meio Provavelmente é Tucunaré de novo Que eu tô pescando camarão, ó Ou pode ser a tilapa, é grande também Ó, brigando, mas brigando assim Com força Vai lá Tá querendo subir lá Tucunaré, não falei? É os tuca Tucunaré tá atacando mesmo, cara, no camarão Ó Bonito ele, hein Tentar tirar ele aqui Que mais uma vez o meu O meu ajudante tá dormindo Não dá pra entender não, aquele homem não Nós vamos embora cedo hoje E ele, em vez de vir pescar, tá dormindo Ó Olha aí, ó Briga muito, gente, muito Tá meio amarelão que eu vou te falar pra você, hein Bicho é grande, 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 grande Ó A vara dobrando, ó Não cansa Vai lá, ó Ó Vai lá, ó Ó A vara dobrando Não cansa Não cansa, não cansa Ó Bicho é briguento mesmo, cara Briga, briga, briga E é tudo Tucunaré de tamanho, viu, pessoal? Tudo Tucunaré De 37, 40, 45 centímetros, hein Olha lá Ele rebojando lá Não cansa, não Olha aqui, onde ele tá vindo, ó Tá vindo aqui perto do tablado, ó Tira ele pra lá, senão ele garra aqui e já era Vai, ó Onde ele tá vindo aí, ó Bravo, bravo, bravo Esse aqui eu vou te falar, hein Esse é briguento mesmo, hein Não cansa, não Olha lá, ó Tá, mãe Eu vou tirar ele aqui Que não vai dar pra fazer os dois ao mesmo tempo Filmar e tirar com o Com o passaguá, não Ó Ó Ó Ó Não cansa, não Lindo, lindo, lindo Maravilha Deixa eu tirar ele aqui Vai, galera Consegui tirar ele Ó Vou falar pra vocês, hein Tudo Tucunaré de respeito, hein Olha aí, ó Aqui nós respeita a medida, tudo certinho Olha aí, ó Tamanho disso aqui, ó Muito grande mesmo Valeu, galera Vamos que vamos Aí, galera Agora vem na Vem na varinha curta Quero ver tirar No camarão Olha ela O tamanho daquilo, ó Oi, tio, tio Olha aí, ó Olha aí, ó Pega ele na frente Tá na cabeça dele Agora não tá dentro da água Pega ele na cabeça dele Pera aí Não vai Abaixa o passaguá Não, abaixa o passaguá Isso Vou trazer ele dentro aí pra você Tá ligeiro, ó Tem que pôr a varinha dentro da água, galera Ó Senão Perde Ó Tá vendo, é muito Muito grande Esse aqui é maior ainda Do que todos que eu já peguei aqui Ó Aí lá Ó Muito grande Muito, muito, muito Esse aqui é Esse aqui é o record Ó Cuou Aô É, bicho bruto Ó Oi, tio, tio Você é louco, xará Olha Olha Tem uns 3, 4 quilos, não tem? Tem uns 3 quilos Nossa senhora Jesus Cristo Tá louco Ah Tutuca 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 Olha o tamanho desse bicho Ó Até engasguei Nossa senhora Deixa eu tirar ele É Olha galera Esse é de valente Ó Olha o tamanho desse negócio Eita Bitela De Tucular É Ó Tudo, tudo Acima da medida Hein galera Ó Vamos que vamos Mais um aí Pra coleção Tchau